O rapinha do piseiro papai Vamos descer pra praia na frente dos paredão Ela tá cheia de mulher De papão na mão, louquinha chapada Descendo até o chão, me joga a raba Joga, joga o rabetão, me joga a raba Joga, joga o rabetão, me joga a raba Joga, joga o rabetão Via de vaguejada, poeira que sai do chão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Via de vaguejada, poeira que sai do chão Então pega o seu cavalo, que hoje tem vaguejada Olha como as amiguinhas tá descendo embalada E pino bombom em cima do cavalão Joga a raba, joga, joga o rabetão Via de vaguejada, poeira que sai do chão O rapinha do piseiro papai Chama, 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 chama Boquinha loucou assim Vamos descer pra praia na frente dos paredão Ela tá cheia de mulher Com pó na mão, boquinha chapada Descendo até o chão, me joga a raba Joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Via de vaguejada, poeira que sai do chão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Me joga a raba, joga, joga o rabetão Via de vaguejada, poeira que sai do chão Então pega o seu cavalo, que hoje tem vaguejada Olha como as amiguinha tá descendo embalada Hip no bombom, em cima do cavalão Joga a raba, joga, joga o rabetão Piada e vaquejada, poeira que sai do chão Rapinha do piseiro papai Chama, chama, chama Se a gente é pessoal aumentando Só que ela soa assim Só que ela soa assim